Música Cumprimentando, dando início ao papo de esportes Professor Ronaldo, bom dia Bom dia Otávio Meu caro Santana, bom dia Bom dia Otávio, bom dia ouvintes Estamos com o tempo, Edson Bom dia amigos, vamos lá Estamos com o tempo curtíssimo hoje em função dos acontecimentos Então solta a musiquinha para a música do professor Ronaldo Para a música não, para a crônica Vamos lá na crônica do professor Ronaldo dessa semana No futebol brasileiro, a doença chamada unanimidade Esconde uma doença incurável de nosso futebol O futebol brasileiro que, por incompetência de seus dirigentes Que parece não entender absolutamente nada de futebol Mantiveram, por duas copas do mundo, um técnico que nunca foi técnico E na outra, um outro técnico já ultrapassado Isso custou muito caro para o nosso futebol Chegando ao maior vexame de toda a história Na Copa do Mundo de 2014 Passando uma crise de identidade e convivendo com grande desconfiança De torcedores e jornalistas E ficando aí a pouco de chegar ao fundo do poço Que seria, pela primeira vez, não ser classificado para uma Copa do Mundo Em meio a uma crise de corrupção e várias prisões O atual presidente da CBF Que, aliás, não pode viajar para não correr risco de ser preso Por cinco circunstâncias muito mais de tirar o foco de si Contratou o técnico Tite Que há muito tempo era unanimidade para ser o técnico de nossa seleção Somente os dirigentes não conseguiam visualizar Que há anos o técnico Tite Era o melhor perfil para essa função O técnico tem, hoje, 100% de aproveitamento Hoje o Brasil está jogando um futebol compatível com a nossa história E recuperando a autoestima e respeito do nosso futebol Com sete jogos sob o comando de Tite O Brasil já pode se considerar na Copa do Mundo da Rússia Aproveitando a oportunidade que as atenções e o foco Estão voltados para dentro de campo A diretoria da CBF Que tinha prometido aos clubes Que estaria fazendo uma reforma de modernização de seu estatuto E com os clubes participando aí dessa discussão Pois bem, na calada da noite Sem a participação dos clubes O estatuto foi alterado Aumentando o peso do voto das federações E reduzindo o poder dos clubes Que são os verdadeiros protagonistas de nosso futebol A partir de agora Ficou decidido que as 27 federações estaduais Terão peso 3 na votação Os 20 clubes da série A Peso 2 Os 20 clubes da série B Peso 1 Somando tudo isso As federações terão 81 votos possíveis Contra 60 dos clubes Uma ousadia aliada a uma intenção de manter o continuismo Que vai aos poucos Aniquilando nosso futebol Uma verdadeira vergonha Se em campo o desempenho da seleção Intensifica uma doença chamada unanimitite Por outro lado, os dirigentes Continua sendo aí Um tumor que parece ser incurável E que aumenta a cada dia Pelo menos essa é a minha opinião Dessa vez não foi nem tão poética Mas foi aguda, ponte aguda Só corrigindo o Edson ali no título Uma doença chamada unanimitite Unanimitite Agora vamos passar do pato para o ganso Já que o pato está jogando na China Culpa dos meus óculos Que não estão na sua cara Não estão no seu rosto Bom, vamos passar logo para a seleção Já que o Edson está pedindo nossa aceleração O Brasil enfrenta aí Essa semana o Paraguai Terça-feira Terça-feira E aí? Professor Ronaldo O Brasil O Paraguai sempre foi uma Uma grande dificuldade Tanto é que a última vez que o Brasil Venceu o Paraguai Foi em 2009 10 de junho de 2009 Então é mais um desafio Mas a seleção realmente está equilibrada Com muita confiança Então a gente acredita que realmente O Tite está conseguindo Eliminar aquela dependência do Neymar Que eu acho que isso é fundamental Um trunfo do Tite Isso é o que eu pergunto agora ao Santana Rapidamente O Oba-Oba Pode prejudicar a seleção Meu caro Santana Não, não, não É a questão O povo está um pouco mais Exaltado e alegre Voltou Como na crônica do professor Ronaldo falou Voltou o otimismo Voltou o respeito Então Não tem Oba-Oba Não é pé no chão Os jogadores estão conscientes disso A gente vê pelas entrevistas Eles estão conscientes Que tem que jogar futebol Do jeito que estão 3x0 O grupo na mão Voltou a confiança Voltou a confiança Eu ia perguntar o placar para você Mas o professor Já adiantei Já adiantou Meu caro Santana Já adiantou Edson, classifica o Brasil então? Classifica Já está classificado É só uma questão Matematicamente não Mas a gente sabe que é Sim ou não? Sim, classifica É porque está em 99,8% De possibilidade Exato Então está bom Essa não tem erro Não tem erro Que a mesa não errará Bom, Equador enfrenta Nessa terça-feira Equador e Colômbia Chile e Venezuela Brasil e Paraguai Peru e Uruguai São os jogos Dessa classificação Da classificatória Para a América do Sul Para a Copa do Mundo Que já está em andamento Não é isso? Bola para frente então Meu caro Lembrando que o Brasil Colocou 7 pontos na frente Do segundo lugar Do segundo lugar Uruguai Uruguai com 23 Brasil com 30 Argentina com 22 Está feliz Santana? Argentina com 22 Está muito bem Deixa lá embaixo Olha aqui Nós vamos comentar Os árbitros Dessa rodada Na próxima Na próxima oportunidade Porque realmente Foi um Foi Fomos vários vexames Seguidos Mas dessa vez Edson Não se pode culpar Assim Ah, não estava em Câmera lenta Não tinha nada disso Foram absurdos Impedimentos A frente do bandeirinho A frente Tem muita gente Para olhar agora Inclusive As câmaras também Edson Valeu Santana Muito obrigado Abraço Meu caro Professor Ronaldo Até segunda-feira Uma ótima semana a todos Aqui Professor Ronaldo Santana E Edson Vander Voltam Com o Papo de Esportes Na próxima Segunda-feira O Papo de Esportes Aproveite O Papo de Esportes